Ele é o seguinte, ele não é só as minhas músicas, quando ele gosta de uma música, ele aprende ela rapidinho, não é só a minha, é a que ele gostar também, entendeu? Quando ele gosta de uma música, ele começa a ouvir ela no celular, aí de repente ele tá cantando ela, canta todinha, desenrola bem direitinho. Vai champanhe, vamos cantar? É, vamos sair essa aqui, vamos cantar essa. Inclusive tem uma que ele aprendeu agora que eu não sei nem tocar ela ainda no violão, entendeu? Você é percipa, né? Exatamente, tem uma que ele aprendeu que eu não sei tocar ainda. Ele chama pra cantar, eu digo, tenha calma, eu vou pegar as notas delas ainda, pra gente poder tocar ela. Eu pedi pra minha mãe e meu pai fazer o juramento do Deddy e eu cantar bem afinado. Isso aí cantar mesmo? Onde é que dá pra gravar? Vamos baixar. E por que lá? Porque pai queria fazer a entrevista lá, que é mais melhor. É melhor, né? Tem uma vista boa. Canta um pouquinho aí pra eu ouvir, vai lá, canta aí. O juramento do Deddy, né? É, vai lá. Se faltar amor, se faltar amor, vamos fazer o juramento do Deddy, não tá o meu medinho com o seu medinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura e gente, sei lá com um beijo. Vamos fazer o juramento do Deddy, não tá o meu medinho com o seu medinho. Então fechou, o trato tá feito. Aqui não tem assinatura e gente, sei lá com um beijo. O que é essa música? Vamos volta. Vamos volta. Canta outro dele aí, outra, vai lá. A outra dele é essa. Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai. Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show, papai. E a gente vê a luta dele, que não é forçado. É natural as coisas dele, sabe? É tudo natural. Ele canta porque ele gosta de cantar. Mas a gente, financeiro, a gente não tem. Mas eu acredito que Deus vai apresentar pessoas muito boas na vida dele pra dar essa oportunidade. Dá um joinha e compartilha.